Agora eu converso com a doutora Luciana, do Centro Odontológico Sorriso, que tira várias dúvidas sobre os implantes dentários. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Elis, obrigada. As pessoas têm o sonho de fazer o implante, mas têm muitas dúvidas, né? Quem pode fazer o implante, doutora? Na verdade, qualquer pessoa que tenha perdido um dente, dois, três, ou mesmo todos os dentes, pode estar fazendo o implante. Para isso, claro, é necessária uma avaliação individual de cada caso, mas qualquer perda dentária é passível de um implante para repor esse dente. É o que a gente tem de melhor em reposição de dentes, o que vai chegar mais próximo do que você tinha de um dente natural. Agora, as pessoas às vezes perdem um ou mais dentes e vão deixando, doutora, quais as consequências disso? Então, Elis, cada dente que a gente perde, ele pode provocar diversos tipos de movimentação. Por exemplo, você perde um dente embaixo, o dente de cima pode descer, o dente que estava atrás daquele pode inclinar. Então, vai fazendo uma bagunça com aqueles espaços e na hora que a pessoa resolve repor esses dentes, fazer essa reabilitação, às vezes precisa fazer alguma extração ou precisa passar por um tratamento ortodôntico prévio para melhorar esses espaços. Então, cada dente que perde vai provocando algum outro tipo de problema ali, né? Como é feito, doutora, o implante dentário? Qual que é o procedimento? Primeiro, o paciente vai passar pela avaliação clínica, pela avaliação radiográfica, né? E o processo do implante, na verdade, ele não é nada complicado como as pessoas pensam, né? O implante é um parafusinho de titânio que é colocado preso na parte óssea e na sequência é colocada uma prótese em cima que vai substituir o dente que foi perdido. No caso de mais dentes, doutora Luciana? Se forem, por exemplo, dentes sequentes, assim, perdeu dois ou três, às vezes a gente coloca um implante mais para trás, um mais para frente e um dente suspenso no meio, é possível fazer isso, né? E quando são todos os dentes, por exemplo, normalmente se coloca quatro a seis implantes e a prótese com doze dentes fixos em cima. Qual a queixa mais comum de pacientes que utilizam, né, as próteses móveis, as dentaduras e que buscam agora pelos implantes? O constrangimento, com toda certeza, né? Porque as pessoas que não perderam nenhum dente não fazem ideia do sofrimento que as pessoas perderam todos os dentes, passam todos os dias. Então, elas não conseguem mastigar porque a dentadura machuca, elas não conseguem conversar porque a dentadura sai do lugar, fica naquele medo da dentadura cair, né? Às vezes deixa de socializar, né, doutora? Exato, elas param de participar das coisas porque ficam com vergonha, não sorri porque aquele dente não está com uma aparência muito natural, se esconde para escovar o dente porque tem que tirar a prótese da boca para poder escovar, né? Então, elas passam a ter uma qualidade de vida muito reduzida em decorrência da falta dos dentes, né? A mostrar a diferença, gente, né, da dentadura para o implante. Isso. A dentadura normal, ela ocupa, por exemplo, a superior, né, vai ocupar todo o céu da boca, né? Ela é grande, então ela dificulta um pouco na questão da pessoa sentir o sabor dos alimentos e tudo mais, entra alimento ali por baixo. Enquanto que um protocolo que é feito sobre implante, ela é uma prótese menor, aí ela tem os lugares onde vão ser presos os implantes que vão deixar essa prótese, então, fixada na boca, que o paciente vai conseguir mastigar tranquilamente com ela, pode escovar ela dentro da boca igual escova dente normal, ele vai conseguir conversar sem a prótese ter nenhum tipo de movimentação. Claro que ele precisa continuar fazendo manutenções periódicas no dentista porque é uma prótese, mas a qualidade de vida melhora, assim, 100% de todo mundo que faz. É, às vezes a gente até vê alguns relatos, né, doutora Luciana, como isso impacta a vida das pessoas? Porque, para muitos, gente, realmente é um sonho se livrar da dentadura, é passar a ter mais qualidade de vida e mais segurança. Chega a ser, assim, triste, comovente, a gente ouvia, às vezes, histórias de pessoas que tinham vontade de comer, sei lá, uma maçã e não conseguiam comer por causa da prótese se movimentando, porque machucava, porque, enfim, não conseguia se acostumar com aquilo dali, né? E o medo também de passar por uma cirurgia para ter que fazer essa questão do implante, mas, assim, hoje é muito estudado, é muito moderno, então é muito tranquilo. Tanto é que a maior parte dos pacientes nossos que passam por esse tipo de procedimento tem mais de 60 anos e costuma ser muito tranquilo mesmo para fazer. E se o seu medo é dor, nós já falamos aqui outras vezes, gente, hoje os anestésicos são super poderosos, é super tranquilo, o procedimento é rápido, a você aí que tem esse sonho, não fica se deixando para depois, se prioriza, né? Se põe em primeiro lugar e vai realizar esse sonho muito mais acessível do que você imagina. E a equipe, claro, do Centro Odontológico Sorriso está lá, à sua disposição, marque a sua avaliação. O Centro Odontológico Sorriso fica na Avenida Brasil, é bem no centro, gente, quase esquina ali com a rua Castro Alves. Dá para aproveitar o horário do intervalo do trabalho, o horário de almoço, ou deixa lá o seu horário já agendado, no 3223 5041. 3223 5041, eu sempre falo aqui, doutora Luciana, que às vezes não marcou, mas sobrou um tempinho, dá para correr lá, vai ser atendido por ordem de chegada, né? Isso mesmo. E eu queria só lembrar que a maior parte dos casos de dentadura sobre implante, inferiores principalmente, com 72 horas o paciente já está com os dentes na boca. Olha só, que maravilha. Super rápido, tá? Se prioriza, cuida da sua saúde bucal. Obrigada, doutora, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.